E rapaziada e moçada do canal, gente roubando a ideia do outro vídeo que eu fiz com o agrupamento dela Eu fiz o seguinte, eu mostrei pra vocês que eu ia usar dois chumbinhos, ó O Sonic e o Exact, é da JSB Presta atenção quando a gente fala o que é agrupamento Eu dei sete tiros com cada um deles e sem mexer na luneta Do jeito que a luneta tava, primeiro eu regulei a luneta com o chumbinho Exact Ficou regulada, dei sete tiros, troquei o papel, botei outro papel de álbum Dei sete tiros com o Exact e depois dei sete tiros com o Sonic Não mexer na luneta, presta atenção na diferença dos resultados E eu gosto desse Magazine também porque ele não tem a chance de você dar um tiro quando acabar Porque na hora que você for botar a bala na agulha, ele vai bater aqui e vai travar Aí aqui, ó, você tem que puxar ela pra trás, pra ela já tá armada aqui Aí ele vem com essa travinha, ó, esse buraquinho que vai encaixar certinho Encaixou, empurrou, desceu, ela tá com a bala na agulha Como é que enche o Magazine da PR, gente, ó Tá aqui, ó, desse lado aí tem tipo uma trava, ó Que ele não segura, você vai girar até o finalzinho Travou aqui, jogou pra cima E bota, pronto Aí agora ele trava Agora é só ir levando e carregando Deixou aqui Ó, ele vem com essa abinha Você coloca Pronto O bala tá na agulha Essa questão de agrupamento, ó Os três primeiros Três primeiros vieram, ó, todos nessa região Mas acertei um no meio Vai entender Vocês perceberam a diferença, cara O Sonic ainda foi um lá no meio Mas os três primeiros que foram bem pra baixo Respiração tava totalmente controlada Eu me acalmei e dei o tiro bem certinho E vocês viram a diferença O que é isso, gente? É agrupamento É um chumbinho que não deu certo na sua carabina Eu nunca tinha percebido essa falta de agrupamento do Sonic com ela, nunca Às vezes pode ser que a saia do chumbinho esteja um pouco torta Pode ser alguma má formação no chumbo Tudo isso vai variar, cara Porque quando a carabina empurrar ele O pistão empurrar ela pra frente aqui O chumbinho vai variando dentro do cano e vai variar lá fora Por isso que eu achei bem interessante Já com o Diablo Que essas imagens do Diablo eu usei No vídeo que eu fiz da agrupamento Você viu que foram bem mais na região do centro, beleza? Isso ficou incrível pra vocês entenderem Quando a gente que atira mais tempo fala de agrupamento Eu sou péssimo de tiro, cara Mas aqui vocês tiveram a noção muito boa sobre agrupamento, beleza? Depois ficou o vídeo aí bem curtinho Só pra vocês entenderem isso Tiago, não agrupou, o que eu faço? Deixa esse chumbinho só pra tu brincar, cara Porque vai ser complicado você acertar Sempre num alvo pequeno Como aquele alvo ali é mais ou menos um alvo de um centímetro de diâmetro Mas em coisas maiores dá pra você brincar de boa Busque agrupar bem Você deixa pra usar em ocasiões especiais, beleza? Pois, abração, beijo na bunda Se inscreve no canal, dá aquele like E é nóis!